Olá pessoal, imenso prazer recebê-los aqui para a websérie Punk no Prato. É uma honra ter vocês aqui na nossa casa no Dona Chica Restaurante que fica dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão. Nós estamos aqui na maior reserva florestal de ombrófilas do sudeste do Brasil que já podemos dizer que a ombrófila é a floresta dos pinheiros, da araucária, do pinheiro do Paraná, que nos dá uma grande punk que é o pinhão, é semente símbolo da nossa região aqui da Mantiqueira. O primeiro prato que nós vamos preparar e produzir é o ceviche de truta, um ceviche punk. Aqui nós fizemos a nossa versão da Mantiqueira do ceviche, então nós vamos utilizar muitas punks aí no decorrer. A primeira delas que eu trago aqui para vocês é um fruto que ele não é nativo, mas ele já se transformou em uma punk, que é o tomate de árvore. Os amigos até brincam que falam que eu virei o embaixador do tomate de árvore. Eu gosto muito do tomate de árvore porque ele traz para mim uma memória afetiva que, quando nós abrimos o estabelecimento nosso, eu queria trazer um pouco do que eu vivenciei, o que eu comia na minha infância. Antigamente a gente tinha uma alimentação muito mais onívora do que carnívora. Era muito comum a gente estar consumindo os alimentos vegetais durante a semana e as carnes ficavam restritas para o final de semana. E o tomate de árvore me traz essa memória afetiva porque tinha o hábito de misturar ele com arroz com feijão, que trazia todo um gostinho especial. Ele é uma das punks características, né? Por uma questão de seleção natural, ele criou essa casca grossa que ele tem, que é a forma como ele não tinha manejo, foi a forma que o fruto, que a planta, criou para sobreviver aí perante as pragas, a natureza. Então, eu vou estar cortando ele. A casca dele é uma casca bem resistente, que é bem essa característica da punk, e eu vou utilizar só a polpinha dele. O tomate de árvore aqui, o que eu vou fazer? Eu, pessoalmente, por uma questão aqui, eu gosto de processar ele, apertar para a gente extrair bastante, assim, para ele ficar... na verdade, aqui é mais agradável na questão da... no consumo, da textura lá do... na hora do comer, né? No palato lá. Então, eu vou apertar bastante ele aqui, para a gente só extrair a semente. Esse prato aqui, eu gosto de fazer uma brincadeira com ele. Eu vou deixar o tomate de árvore separado do demais do meu ceviche, para depois ele ir misturando lentamente, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz é isso, né? Apertei aqui o tomate de árvore, esse fruto tão característico nosso aqui, e vou colocar ele numa tacinha bem alta, assim, de vidro. Esse prato aqui é muito bacana, a gente poder ver ele depois, né? A apresentação dele e tudo mais, que esteticamente dele é muito, muito bonita. Agora eu vou processar a truta. O bacana, sempre do ceviche, é a gente estar com... com um peixe mais fresco possível, tá bom? Então, a gente corta em pequenas tiras, tá? Desse peixe. É muito... Eu, pessoalmente, gosto de cortar contra as fibras, a truta. E aí nós vamos trazer um grande xodózinho meu aqui da minha cozinha, que é o limão cravo. Quem aqui não conhece o limão cravo, né? Ele tem todo esse formato irregular, novamente, igual o tomate de árvore. Ele, como ele não sofreu manejo, então ele tem todas essas irregularidades na casca e tudo mais, só que ele é de um sabor único, tá? Um sabor único. Então, o nosso ceviche, nós vamos fazer com o nosso limão cravo. Eu costumava brincar na minha infância, que eu falava que era limão de pasto, né? Quando a gente ia para as áreas rurais, a gente encontrava sempre um pé de limão no meio do nada. E aquilo era genial para a gente consumir, né? O ceviche, como quase todos devem saber, ele é um prato peruano. E aqui eu estou fazendo uma versão com as coisas do nosso quintal. E aí a gente fala um pouco, né? Quando a gente comenta de punk, o que é punk? Na verdade, punk é a gente olhar no nosso entorno e cozinhar com as coisas que dá de forma espontânea no nosso quintal. É menos manejo, né? E aí que eu acho que está a grande riqueza das punks. A gente parar um pouquinho com aquela monocultura de hortaliças, padrões, básicas, que sempre estão muito comuns, e a gente começar a diversificar. Costumo, inclusive, as pessoas às vezes falam, falam assim, Anderson, como que eu planto isso? Não está indo bem? Eu acho que a punk, ela traz a resposta para nós. Se a planta está nascendo ali, ela está aflorando, é sinal que ela está feliz naquele lugar. Então, segue em frente. Se ela não está, vamos partir para outro. Porque é importante a gente entender que cada região tem as suas punks. Cada região tem o seu produto característico do local. E quando a gente começa a respeitar um pouquinho mais a natureza, a localidade, respeitando o que nasce, o que deixa de nascer, sem sombra de dúvida, a gente vai consumir mais saudável. Então, eu coloquei aqui, nosso limão cravo. Nesse tempo que eu fiquei conversando, a gente vai dando aquela leve cozida com o ácido do limão no peixe. Tá bom? Uma pitadinha de sal. Tá? Que eu vou estar colocando aqui. E aí, eu vou estar utilizando uma outra punk muito legal, que é o nosso joá de capote. Ela é uma planta muito comum em campos de altitude. Ela dá nos passos. Ela é muito semeada pelas aves. Eles são grandes disseminadores dessa semente. E ela geralmente dá onde... Aquele campo devastado que as pessoas acham que não tem biodiversidade nenhuma, é geralmente onde dá. O joá de capote, ele é conhecido mundialmente como fisales. Na nossa ceviche aqui, eu trouxe ele para dar um pouquinho um pouquinho mais de acidez e um pouquinho de doçura dele. Tá? Não é tradicional, mas nós vamos colocar no nosso ceviche um pouquinho aqui da... do... do joá. Ele tem todo esse formato bonitinho aqui, que fica parecendo um sininho. é muito comum a gente encontrar o joá em festas finas, né? Com doces de casamento e assim por diante. Então nós vamos estar laminando ele. E uma coisa que a gente não pode nunca esquecer é a gente tentar sempre aproveitar a integralidade dos alimentos. Tá? Quanto mais a gente aproveitar a integralidade dos alimentos, melhor é. hoje a gente trabalha aproveitando os talos, as cascas, as folhas, quanto mais a gente tiver, melhor é. Aí não pode faltar para dar uma coloração. Vou colocar uma cebola roxa. No caso aqui não é uma punk, mas aqui a gente só complementa ela para poder dar uma beleza para o nosso prato. A cebola eu vou cortar ela finamente em rodelas. o mais fino que você puder. Tá? Então eu vou colocar as nossas cebolas aqui soltando para a gente ter esses pequenos arinhos nelas, né? E aí eu trago aqui um coentro fresquinho aqui, né? A gente entra naquela famosa polêmica, né? Do coentro, gosto ou não gosto, né? Não gostou de coentro? Acho coentro muito forte? Utiliza salsinha, uma cebolinha, usa aquela erva fresca da sua horta e coloca ele. Novamente, usa a punk que você tiver no seu quintal para colocar aqui no seu, né? Então a gente vai cortar o meu coentro aqui finamente, tá? e vamos colocar aqui no nosso ceviche. Feito isso, gente, aqui eu estou mexendo com colher, mas de verdade, eu gosto mesmo muito é de colocar a mão no alimento. Eu acho que isso faz muito... É muito bom, claro, com a devida higiene e tudo mais, mas você sentir o alimento, sentir a textura dos sabores e tudo mais, isso é fundamental. Tá? Feito isso aqui, nós vamos montar o nosso ceviche, né? Lembrando que eu já tinha o tomate de árvore lá e aí nós vamos colocar ele lentamente. Por quê? O que eu quero com isso aqui? Eu quero uma brincadeira, conforme a pessoa for comendo, ela vai sentindo o tomate de árvore lá embaixo e ele vai misturando aos poucos, ele vai ficar essa cor degradê, né? Então ele vai aos poucos. Eu não fiz aqui um ceviche tradicional com leite de tigre. O que é o leite de tigre? É quando você deixa o ácido com as cascas de peixe, cabeça de peixe, rabo, ele curtindo. Aqui eu fiz ele mais com frescor e eu tenho um belo ceviche, fica muito bem apresentado.